A morte do servidor público, Neilton Solto da Silveira, completa hoje 4 anos. O caso ainda é um mistério. Segundo o Ministério Público, o assassinato do servidor está ligado a queima de arquivo. Neilton teria descoberto irregularidades financeiras na Secretaria de Saúde de Salvador. Neilton tinha 38 anos quando foi morto dentro do prédio da Secretaria no bairro do Comércio em 6 de janeiro de 2007. Os dois vigilantes que estavam de plantão, Josemar dos Santos e Jair Barbosa da Conceição, são acusados de terem cometido o crime. Eles continuam presos. As outras duas pessoas envolvidas nas acusações, a ex-subsecretária municipal de saúde, Aglaé Souza, e a consultora técnica, Tânia Pedroso, são acusadas pelo Ministério Público de serem as mandantes do crime. Elas tiveram os nomes excluídos do processo criminal por falta de provas e estão em liberdade. Começa o ano e vem as despesas com o material escolar e muitas vezes, Marcos, a lista é imensa. É verdade, Carol, é tanta coisa que os pais ficam sem saber se os filhos precisam ou não de tudo o que a escola pede. Para não gastar muito, o jeito mesmo é pesquisar e ficar claro de olho na lei de defesa do consumidor. A lista de artigos é longa. Item por item a balconista faz os cálculos, mas no final é sempre um susto. Dá uns 600 reais ou mais ainda. Está muito caro, por livro. Aí não dá para levar, não. Vou ver aí onde é que eu posso comprar mais barato. Mas não tem como escapar. O jeito é buscar soluções para gastar menos. Eu passo de livrar em livrar, procurando qual é o mais barato. Já fui em Brotas e aqui estão mais ou menos os preços. Algumas escolas ainda exigem que o material seja entregue de uma só vez. Mas o Procon faz um alerta que pode ajudar a encaixar a despesa no orçamento. O pai do aluno deve observar qual é a programação e, oito dias antes do início da unidade, do período letivo, deve entregar o material referente àquele período. É uma forma que o pai do aluno tem de economizar o material escolar nesse momento, não tendo o gasto da compra imediata e, além disso, comprando num período subsequente onde o custo cai um pouco porque passa o período de compra de materiais escolares. Há uma semana, a Fabíola faz pesquisa. Com tanta coisa para comprar, ela já não sabe o que deve ou não levar. Ah, foi um susto. Esse gente, uma criancinha tão pequenininha, tanta coisa, para quê? Será que vai precisar? Será que vai utilizar tudo isso? Foi um susto. De primeira, foi um susto. A compra da maioria dos materiais presentes nas listas é de responsabilidade dos pais. Itens como estes, cola, tinta, lápis coloridos, cadernos. Mas é preciso estar atento a alguns itens, como papel ofício, tipo A4, papel higiênico, copos plásticos e, em alguns casos, até álcool. Esses materiais são considerados material de escritório e usados para manutenção. Por isso, são de responsabilidade da instituição de ensino e, muitas vezes, os valores já estão embutidos na mensalidade. Para evitar gastos desnecessários, o órgão de defesa do consumidor aconselha os pais a procurar a escola. O pai de aluno, para verificar essa situação, deve pedir a programação de atividade da escola e verificar aonde vai ser gasto cada quantidade do item. E, discordando dessa quantidade ou da necessidade desse bem, deve entrar em contato com a escola, a direção da escola, e questioná-lo. Não se sentir uns satisfeito, aí sim pode vir ao PROCON a fazer uma reclamação e tentar uma conciliação com a empresa. Daqui a pouco, mulher que tem cinco netos é presa vendendo craque em Feira de Santana. E mais a prisão de quatro jovens acusados de envolvimento na morte do filho de uma delegada de polícia. Agora a gente vê imagens ao vivo do Mochilink da TV Itapuã. Esta é a região do Rio Vermelho, Mercado do Peixe. Trânsito tranquilo neste momento aí na avenida do Rio Vermelho, próximo ao Mercado do Peixe. Agora, às sete horas, nove minutos. Bahia Record, oferecimento Reciclo.